Vamos às escalações de Bahia e Inter antes da bola rolar pela 28ª rodada do campeonato. Tur 98, Gilberto tá na seca, o centroavante, né? Gilberto já não marca. Há seis gols, Guilherme Paredes, Paolo Guerreiro e Wellington Silva. Primeira escalação, autoriza o árbitro, saída para o Bahia. É a 28ª rodada, cobrança de falta do Guerreiro, fica na barreira, insiste o Inter, lançamento pro... Heitor tá na bola, foi autorizado, cobrança de escanteio, Cuesta na trave, de novo na trave! Que cabeçada, né? A bola bate na trave direita, corre na... Um contra um, puxou, linha de fundo, chute é forte pro meio da área. Vai puxando o Inter na frente, soltou lá na esquerda pro Wellington Silva, ajeitou, pé direito, bateu! Pega na defesa, volta no parede, tem cruzamento, rasga de qualquer maneira. Aí vem levantamento, bola perigosa, na pequena área, Bruno Fuchs pra trás. Sempre na jogada de ponta, na jogada aguda, Wellington pra Newton! A correria, Marco Antônio levantou, Juninho! O jogo meio do caminho, o Guerreiro ajeitou de canhota, Douglas dá um tapa na bola, vai pra escanteio! Aí o Marco Antônio, passe rasteirinho, a bola vai sobrando na área, chega por baixo! Entregando no Guilherme Paredes, partindo pra cima do Juninho, puxou pra canhão! Momento em que o Marcelo de Lima Henrique aponta pro centro de campo. Fim de primeiro tempo, e a bola rolou, né? Temos segundo tempo em andamento na Fonte Nova, zero para o Bahia, zero para o Inter. Aqui no nosso país. Bola ajeitada do Paredes, que bola! Bola na frente pro Guerreiro! Saiu a seca! Paolo Guerreiro! Recuo mal feito, chance pro segundo, ficou Douglas! Guilherme Paredes! Pro Paraíba! Que entregada! Foi displicente, ele não viu! Marco Antônio na chance do Bahia, tirou da zaga, mais um drible pra tentar o desconto! Veio o Teca, Nino Paraíba apertou, funcionou, Gilberto tirou de lá! Cuesta no meio do caminho, depois Nino! Entrando o Fernandão, saindo o Gilberto. Pedalou, canhota nela, bateu no cantinho! Olha ele aí! Recebeu, pedalou, deixou pra trás, mansamente no fundo das redes. Faz graça, tá cheio de moral. Nino Paraíba descola o cruzamento! Já acionou o Guerreiro, puxou pra perna direita, bateu, colocado, golaço! Um golaço! Paolo Guerreiro! Contra-ataque fulminante! Bola de Edenilson! Guerra se aproveita de um vacilo, vem a bomba! Passou pelo segundo, disparou de longe! Marcelo Lomba! Nenhum perigo, olha, o Roger já fez mais do que... Passe lá pra área! Guerra Juninho! Olha ele aí! Sem deixar a bola cair, lá no canto do Marcelo Lomba, que ainda... Fim de papo na Fonte Nova!